Olá internauta do Portal Correio, hoje a gente recebe o jornalista e escritor Felipe Caldas que veio falar um pouco sobre o seu terceiro livro, o lançamento do terceiro livro Felipe, primeiro seja muito bem-vindo e eu queria que você começasse falando um pouco desse filhote aí que eu vi você falando aí, que é o seu terceiro filho O terceiro filho, o mais gordinho dele, o que mais me emocionou e o que mais me desafiou como jornalista e como pessoa também É uma história real, a história de um menino, aqui de João Pessoa que enfrenta uma série de batalhas de saúde, ele jogava futebol teve um problema grave de saúde, foi dado como morto por diferentes equipes médicas e ele subverteu vários prognósticos médicos indo atrás do senhor de voltar a jogar bola É, parece brincadeira, mas não ele teve um problema muito grave de saúde, como eu disse, foi dado como morto ninguém acreditava que ele sobreviveria, sobreviveu depois que sobreviveu, os médicos disseram que ele provavelmente ficaria vegetativo com sequelas gravíssimas e hoje ele está bem e toda a recuperação dele teve o futebol como pano de fundo é uma história que eu gosto muito é que os pais colocavam ele de uniforme completo de jogo e levavam para a fisioterapia dizendo que ele ia treinar então o futebol teve um papel muito importante na recuperação dele e o livro conta toda essa saga desde o nascimento dele mas enfatizando mais desde o diagnóstico até a cura Então tem o que de biografia aí também? É, eu acho até difícil de... minha grande dificuldade foi classificar o livro porque é uma biografia mas o menino tem... hoje tem 13, 14 anos então é complicado você fazer uma biografia de uma criança tão jovem é um livro de reportagem na essência mas tem uma... ele tem o texto muito... muito... na leva do romance, digamos assim apesar de ser uma história real mas eu classificarei como um livro de reportagem e tem uma questão que é fundamental para mim que é... esse resgate de um momento... de um momento difícil, né de toda uma família mas que houve uma superação completa até chegar à cura, né e só para completar eu dizendo que está com dificuldade de classificar o livro porque o livro pode ser sobre futebol pode ser sobre religião pode ser sobre medicina acaba sendo sobre tudo isso mas ao mesmo tempo não dá para... dizer que é alguma coisa... dizer que é só uma dessas... dessas editorias, vamos dizer assim mas dentro de... há um que de ficção também você usou desses elementos ou não? foi mais fiel mesmo? não, o livro é 100% fiel tudo que está no livro são histórias reais eu apenas... eu apenas usei uma linguagem mais... não sei dizer... talvez não rebuscada mas uma linguagem mais ligada ao romance para dar... para envolver mais o... o leitor então eu uso de... por exemplo tem depoimentos que falam de... que falam de... de diálogos que houve na época então ao invés de dizer fulano disse que fulano disse eu reproduzi o... o diálogo como se estivesse acontecendo naquela hora então tem algumas... tem alguns... elementos alguns elementos que para dar... para ajudar o leitor a se sentir dentro da história mas o que se tem... o que se lê é 100% fiel ao... ao que aconteceu nos anos de 2013 e 2014 principalmente mostra aqui um pouco o livro para o pessoal ver essa capa fala um pouco da editora da capa a editora aqui de uma pessoa é a editora ideia é... é o segundo dos meus três livros é o segundo que... que sai pela ideia a capa é do... competentíssimo... chargista William Medeiros só para ser justo com os créditos a revisão do Cadu Vieira é... a revisão do texto e o... e a autoria minha a história do... o menino é Gabriel está dado a todos os... os créditos possíveis o livro está com... ficou com 265 páginas dividido em 20 capítulos tem um epílogo também e como eu disse conta desde o... do dia que os pais do menino se conhecem até... quando ele está completamente curado mas o livro mesmo é mais concentrado em 2013, 2014 que é quando ele tem um problema de saúde o drama, né? o drama o drama e aí é... é com bastante... com bastante detalhes com bastante... envolvimento do leitor eu... eu tento colocar o leitor dentro da história, né? então... por exemplo a cirurgia que ele faz é uma cirurgia das mais complexas eu descrevo minuciosamente as cenas para que o leitor se sinta dentro dessa cena os dias da UTI a recuperação a fisioterapia que era doloridíssima então... passo a passo dos fatos eu... eu tentei... é quase uma reconstituição dos fatos, né? você perguntou o que era eu consegui achar agora é quase a reconstituição dos fatos eu... eu... eu reuni mais de 50 horas de entrevistas todo mundo todo mundo não mas... quase todo mundo que participou daquele médico fisioterapeuta anestesista enfermeiro familiares religiosos padres então eu... o próprio garoto também o próprio garoto então são mais de 50 horas de entrevistas tem documentos do hospital acervo da família e aí com esses retalhos de memória eu tento reconstituir os fatos que se sucederam naquela época e aí a gente já apresentou mas vai ter um lançamento né? quem quiser adquirir o livro e ir pro lançamento fala um pouco convida a galera aí é, o lançamento é nesta quarta-feira dia 5 de dezembro vai ser lá no Celeiro Espaço Criativo é um espaço de cultura que fica que fica localizado lá no alto plano aqui em João Pessoa e a partir das 6 da tarde mas se estende por mais algumas horas quem quem quiser chegar cedo tá convidado quem tá trabalhando só pode chegar um pouco mais tarde também é muito bem-vindo e e é isso vamos venda no local venda no local depois a gente vai abrir também venda na internet mas a princípio no local o primeiro momento que a gente vai abrir pra venda é no dia do lançamento lá no no Celeiro e provavelmente estará lá Gabriel tá a família toda vai tá é vai enfim até quem quiser conhecer bater um papo com ele ele vai tá lá conversando com a gente e tal mas é um grande encontro pra celebrar a vida acima de tudo é eu eu gosto de brincar que quem lê o livro é aquelas histórias que a pessoa já começa a ler sabendo como termina né como termina a história mas o o bom não é o interessante do livro não é saber o final o interessante é saber o que se viveu até chegar aquele final porque eu digo isso porque ele tá bem né então quem estiver lendo e ver a situação trágica lembra que ele está bem então as pessoas já sabem o final mas não muda o fato de que eu sou suspeito pra falar obviamente mas é um livro muito bonito é muito forte também tem que ser dito é realmente algumas cenas algumas cenas algumas algumas partes do filme são muito fortes mas eu fiquei muito feliz foi um desafio escrever porque eu me emocionei muito também eu eu chorava entrevistando chorava escrevendo chorava às vezes corrigindo o livro mas ficou uma história muito bonita então é isso pessoal é quem quiser como o Felipe chamou dia 5 agora quarta-feira lá no alto plano eu estarei lá obviamente vou presenciar esse momento claro e convido a todo mundo que tiver interesse de conhecer o livro conhecer a história conhecer o Felipe conhecer o Gabriel enfim vamos todo mundo lá quarta-feira a partir das 18 horas no Celere Espaço Criativo lá no alto plano pronto você acompanha aqui tudo no portal correio.com.br valeu e até a próxima e aí tá